Nós não temos ilusão de que é possível avançar num processo de industrialização sem uma ruptura revolucionária. Simplesmente não é possível. Aqueles que ficam aí elogiando a China, a China é impensável sem Mao Tse-Tung em 1949. Nós temos que deixar claro isso. Vamos entrar na conversinha maior de tecnocratas que fazem uma viagem para a China, conheciam algo da União Soviética que ficam falando que nós podemos fazer igual nos marcos do capitalismo independente e periférico. Não podemos. Só no contexto da Revolução Brasileira, do horizonte socialista. Você tem que deixar claro isso. Então, meu caro, eu te respondo, Eduardo. O que a esquerda liberal aprendeu com 2013? Nada. Rigorosamente nada. E a vida vai provar.